Técnico do Foz, o Marlos. Show de transmissão pra você, hein? Pintou o cruzamento! Gol! Da CBF! Vini! Na cobrança de escanteio, o Vini se antecipou a marcação e marcou o primeiro gol da partida em Carlos Barbosa, de novo pra você! Cobrança de escanteio do Pedro Rei, Vini cutucou pro fundo da rede, abre o placar a CBF, 1x0 pra cima do Foz Cataratas! Aí o trabalho do Carlos Barbosa. Daqui a pouquinho a gente vai tentar trazer pra você as odds, viu? Da partida com esse resultado de 1x0. Como é que tá? Olha o chute! Gol! Da CBF! Lé! Ele que esteve na seleção da LNF em setembro, quer estar novamente em outubro. Passe pra ele mais atrás, assistência do Richard, o Lé chegou de primeira, guardou, 2x a CBF, 0x para o Foz Cataratas. Cobrança de falta pro Carlos Barbosa, bala rolada, o chute! Vai entrar, vai entrar, vai entrar! Gol! Da CBF, do Carlos Barbosa! que abre 3x0 no placar! Cobrança de falta! Olha só, o João Paulo se esticou todo pra fazer a defesa! A bola desviou no meio do caminho no Pedro Carioca, ele faz o terceiro da CBF! 3, Carlos Barbosa, 0 Foz Cataratas, vibra, comemora Pedro Carioca! Na cobrança do lateral, vai colocar a bola em jogo a equipe da CBF. Enquadra ali o Fernandinho, roubada de bola do Foz, o chute! do Foz Cataratas! Williams soltou o pé direito, uma bomba! A bola passou entre as garras ali do Wolverine. Foz Cataratas, abre o placar, faz o seu primeiro gol, sai do zero, três a CBF, um Foz Cataratas, Williams!